Ah, o que é que você quer? Eu não ia comprar um ontem, mas eu ia fazer o jogo com a gente. É incrível. Eu amo isso. Olha o que a gente está gravando. A gente está ouvindo. Ei pessoal, estamos no ponto novo aqui. Pegou! Peguei a fisgada, Fabio. Mais um dublê de garoba. Mateus, o que está acontecendo aí? Eu não sei nem explicar. Pessoal, André Pino engatado com um monstro lá de baixo. Pessoal, o Mateus engatou. Eu só peguei porque eu tirei da top. Essa aqui tem mais de 20kg. Qualquer metrinho que você ganhar dela, a gente está ganhando. Se ela levar, ela está perdendo. É, deu mole e voltamos nivelando. Suba, pessoal. Sétima ação de peixe desse porte aqui. Tiramos os... Aí pessoal, estamos com um problema. Estou com uma engatada aqui em Tocô. O Pino meteu uma nivela. Está tirando. O que está atrás dela ali? Nossa, Fabio. Fabio, para que fazer isso, Fabio? O que é isso? O que é isso, mano? Meu Deus do céu. O que é Pino? Briga? Ligou um pouquinho, né? Ah, vou tirar. Caraca, Mateus! Está doida! Que Deus do céu! Valeu, Fabio. Vamos lá tirar ela, vai. Alô, garoto! Alô! Badejo também! Badejaço, Mateus! Está com um carro para Brancão? Badejo, Fabio. Badejo, badejo. Não está muito badejo. Vamo! 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 Garopa! Guia Bruno Oliveira. Essa é a pescaria. O peixe puxa para baixo, a gente puxa para cima. Vamo! 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 Pessoal, aqui ó. O garopinho do Matheus, ó. Acabou de pegar. Vamos ver se ela vai embora. Estou cansada. Vou filmar, Matheus Ó. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Foi, desceu. Foi, desceu. Tchau, tchau.